Meu mano africano Seu dia vem chegando E ninguém poderá contestar São verdades que iam de brilhar Brilhar pra você Brilhar, brilhar pra você Meu mano africano Não chore nem lamente Esse povo um dia terá Que entender que no mundo haverá Lugar pra você Lugar, lugar pra você Meu mano africano Seu dia vem chegando E ninguém poderá contestar São verdades que iam de brilhar Brilhar pra você Brilhar, brilhar pra você Meu mano africano Meu mano africano Ô mano africano Seu dia vem chegando Meu mano africano Ô mano africano Meu mano africano Meu mano africano Ô mano africano Seu dia vem chegando Seu dia vem a ver